É uma senhora. Essa senhora, jovem, 37 anos, ela foi encontrada morta. Ela foi casada durante 5 anos, mas o homem era tão violento, mas tão violento, que ela pôs um ponto final na relação e falou, eu vou embora daqui. Me mostra a foto do rapaz, por favor, que é acusado de ter cometido o crime, aí está. Esse homem que durante 5 anos jurou amor eterno, tá junto na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, hoje, segundo a polícia, é o algoz da própria mulher. Imagens do circuito de segurança que eu acabo de receber registraram os últimos momentos de Daniela. Daniela chega a pé em casa e está. 1h10 da tarde, minutos depois, chega de bicicleta o algoz, o ex-marido. Repare que ele entra na casa, ele chega com uma tranquilidade e depois sai levando o carro da ex-mulher. Meia hora. Durou meia hora. Ele ficou meia hora dentro da casa da ex-mulher. Veja, 1h10 da tarde, a Daniela aparece. Ela seria morta dentro de 25 minutos. Ela entra na casa, 4 minutos depois aparece o rapaz. Aparece o rapaz que chega de bicicleta, mas após o assassinato, fugiria com o carro da ex. 1h41, ou seja, meia hora. Em meia hora, ele pôs fim à vida da ex-mulher, que decidiu dar um basta no relacionamento. Põe a foto dos dois, por favor. Só porque ela não queria apanhar mais. Ela não quis mais o casamento porque estava cansada de ser espancada. Mas ele não, porque achava que a propriedade dela era dele. Põe no ar. Um relacionamento de quase 6 anos. Nas fotos, um casal que aparentava ser feliz. Um amor que se transformou em uma tragédia. Uma família destruída. Eu vendo o filhinho de 5 anos brincando, perguntando pela mãe. Aí disseram que a mãe tinha ido no hospital. Ele dizia que ela não venha com o braço quebrado, então, para casa. E o aniversário dele é mês que vem, agora seis anos. E a gente olhando aquela criança ali. Perdeu a mãe e o pai também. É uma coisa... A gente não entende, é muita loucura. Daniela Cordeiro Baninski, de 37 anos, era mãe de quatro filhos. O caçula, de 5 anos, é fruto do relacionamento com Marcelo Luiz Silva Coelho, de 39 anos. O principal suspeito pela morte da ex-mulher. O crime aconteceu na casa onde Daniela morava com os filhos. O corpo dela foi encontrado aqui no pátio por uma vizinha. Ninguém teria ouvido gritos ou pedido de socorro. Segundo a polícia, Marcelo foi até o trabalho do irmão dele e confessou o que tinha acontecido. Câmeras de monitoramento registraram o momento em que Daniela chega em casa a pé. É uma e dez da tarde. Quatro minutos depois, aparece Marcelo, de bicicleta. Ele vai até o portão e entra no pátio. Meia hora depois, o homem sai, dirigindo o carro de Daniela. Nessa hora, ela já estava morta. O casal estava separado desde fevereiro. Uma decisão de Daniela depois que o filho, de 13 anos, procurou a polícia, porque estava sendo agredido pelo padrasto. Marcelo não era violento apenas com o enteado. Na delegacia, Daniela já havia registrado boletins de ocorrência por ameaça e lesão corporal quatro vezes. Em 2011, teve medida protetiva. E em fevereiro deste ano, a delegada solicitou uma nova medida protetiva ao judiciário. Mas nossa equipe não teve a confirmação se ela foi deferida. A informação é que se trata de segredo de justiça. Segundo testemunhas, Marcelo tinha um comportamento explosivo. Em 2004, nossa equipe encontrou mais um registro dele na polícia. Ele já havia tentado matar uma outra companheira, com disparos de arma de fogo. Dois dias antes de Daniela morrer, ela postou essa mensagem na rede social, falando de amor e de decepção. No velório, parentes e amigos não se conformam com a morte da revendedora de cosméticos. Uma mulher batalhadora e sempre com um sorriso no rosto. Ela era muito legal, se dava com todo mundo, muito dedicada aos filhos, as crianças sempre limpinhas, sempre arrumadas. Isso é uma menina muito boa, muito decente. Tem que pagar pelo que fez, tem que pagar feio pelo que fez. Não adianta dizer assim, ah, foi uma loucura, não, 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 gente. Foi uma loucura que torcedou uma família inteira. Pois é, e o Voltaire Porto, nosso repórter lá de Porto Alegre, tem novas informações, informações quentes que chegaram agora. Pois não, Voltaire? Muito boa noite. Bate mais um caso de grande repercussão aqui no Estado, envolvendo um crime passional, que desta vez aconteceu em Eldorado do Sul. A novidade agora, já confirmada na tarde, é que a delegada Patrícia Pacheco já autorizou o pedido de prisão preventiva. Agora falta a Justiça homologar esse pedido de prisão preventiva. Ainda assim, a polícia já está investigando, inclusive segue, está procurando o ex-companheiro da vítima, que foi morta no pátio da própria casa. Voltamos com você. Bate. Obrigado, obrigado, Voltaire. Demorou para sair esse pedido de prisão. É dar chance para mais crimes contra as mulheres, né, Percival? Exatamente, porque a impunidade estimula exatamente a violência. Agora, o assassinato não tem coisa mais brutal e violenta do que ele. A Justiça ainda vai pensar se vai mandar prender. Mas não dá desse jeito. A Justiça não tem coisa mais brutal e violenta do que ele não tem coisa mais brutal e violenta do que ele não tem coisa mais difícil.